Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Celebre o nome dEle. Aleluia. A grande coisa do Senhor tem feito por nós. Então declare. Nasceu em meu coração, um canto de gratidão. Quando o Senhor me libertou, a minha sorte Ele mudou. O meu lamento acabou, a alegria chegou. Quando o Senhor me libertou, tudo é festa Ele tornou. Então a minha boca se encheu de risos. Estou vivendo agora como os que sonham. Eu vou cantar, eu vou celebrar. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, Ele preparou pra mim. Todos dirão, todos dirão. Grandes coisas, Deus já fez por mim. Nasceu, nasceu em meu coração, um canto de gratidão. Quando o Senhor me libertou, a minha sorte Ele mudou. O meu lamento acabou, a alegria chegou. Quando o Senhor me libertou, tudo é festa Ele tornou. Então a minha boca se encheu de risos. Estou vivendo agora como os que sonham. Eu vou cantar, você sabe aí, dá pra mim. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, Ele preparou pra mim. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, Ele preparou pra mim. Todos dirão, todos dirão. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, Ele preparou pra mim. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Grandes coisas, o Senhor já fez por mim. Aleluia Que bênção ouvir essa palavra de adoração a Deus, né? Esse louvor, grande bênção para o nosso coração. No nosso espaço de hoje, vamos continuar a reflexão sobre a decisão de colocar em ordem o nosso coração. Então, continuamos nessa caminhada, pensando essa reflexão, mais uma vez se estendendo nela, porque vale a pena. Pão é alimento para a gente. Eu quero muito que você possa crescer nesse entendimento. E aí viva o que está do lado de fora organizado, mas porque dentro você já ajustou. Eu quero agora parabenizar você que está fazendo aniversário. O texto bíblico é o seu presente. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que a gente trocou a posição do versículo? Só para a gente entender que é exatamente nesse experimentar dessa vontade, comprovar essa boa vontade do pai, a gente vive o resultado de não se moldar ao padrão desse mundo que desorganiza a gente. Mas isso faz com que a gente viva transformação por uma mente renovada na palavra dele. E essa é a sua palavra, esse é o seu presente, felicidade. Esse opósito de trazer a parte final do versículo e botar para frente é uma provocação mesmo que a gente reflita nessa palavra com clareza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos continuar a mensagem sobre colocar o nosso coração em ordem. Vai ser bênção, já, já, depois do intervalo. Sou Márcia Costa no Espaço Feminino de hoje. Nós vamos continuar com o nosso tema Crescendo em Fé. A proposta do nosso crescimento em fé visa ouvir a palavra de Deus. Lembra de Romanos, capítulo 10, versículo 17? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. A palavra de Deus. Pois é. Então, vamos crescer no ouvir essa palavra e vamos nos alimentar e nos fortalecer? Estamos meditando ainda, continuando a meditar devido à relevância, à importância de colocar em ordem o nosso coração. Temos aí um novo passo para isso. Vimos, vimos na semana passada, que colocar em ordem o nosso coração é muito, muito importante, porque enquanto há desordem interna, não conseguimos avançar e não somos curados. Vimos que as desordens internas, elas não acontecem por acaso. Ah, aconteceu hoje. Não, não, não. A gente viu que não acontece por acaso. A gente acumula coisa. E vimos que acumular essas ofensas, mágoas, dores, promovem esse caos interno que a gente acha que aconteceu de um dia para a noite e que não aconteceu. E percebemos que mudanças verdadeiras acontecem, mudanças verdadeiras e legítimas acontecem de dentro para fora. Olha, esse movimento de colocar ordem no nosso coração, ele é uma decisão minha, é uma decisão sua. Eu estou compartilhando essa palavra com você porque ela tem me feito muito bem. Ela tem me feito muito bem. E eu gosto muito de dividir o pão com você. Porque começa comigo, começa comigo. Eu acho isso tão bom. Eu falo assim, gente, isso está muito delicioso. Prova isso. Come isso também. E eu estou aqui dividindo esse pão, desse colocar em ordem, colocar ordem dentro do nosso coração. Eu quero lembrar você da importância disso através de provérbios, capítulo 4, versículo 23. Lembrando que, acima de tudo, o mais importante do que mudar o que está fora, mudar de relacionamento, mudar de casa, mudar de emprego, acima de tudo, você tem que mudar é o teu coração. Guardar o teu coração para mudanças sérias, guardar o teu coração, cuidar dele, organizar ele, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, versículo 23. Este ponto de entender que, sabe, se eu sair desse relacionamento e ir para o outro, do jeito que eu estou aqui, todo desorganizado, vai complicar o que está para frente. Poderia até ser bom. Você olha assim, você diz assim, puxa, fulano está com uma oportunidade tão boa de trabalho, gente, olha só, caramba, que oportunidade maravilhosa. Só que ele vem com o coração todo desorganizado e joga fora um monte de oportunidade. Você está entendendo que um coração desorganizado joga fora um monte de oportunidade? A pessoa está olhando ali, nossa, fulano, você está com isso, que coisa boa. O coração desorganizado, ele nem dá valor. Ele não consegue ver importância, valor sobre nada. Você olha assim, fulano está casado com Beltrano. Nossa, que coisa boa, que coisa, gente, que legal. Mas aí tudo daqui a pouquinho começa a desandar e você fica olhando e diz assim, como pode? Pois é, o coração desorganizado, cega a pessoa, ela não consegue dar valor, ela não consegue dar importância a nada. Ela não consegue perceber oportunidade. Então, hoje é dia de estar consciente que Jesus vive em nós, vive dentro do nosso coração. E estar consciente disso é colocar em ordem todo dia, todo dia o nosso coração. Estar consciente que Jesus vive em você e em mim é colocar ordem todo dia, todo dia no nosso coração, para que toda a desorganização seja resolvida e nós não percamos mais oportunidade alguma. Essa frase de estar consciente que Jesus vive em nós é porque muitas vezes nós achamos que as ferramentas para organizar o nosso coração estão nas mãos das outras pessoas. As ferramentas que você precisa para organizar o seu coração e para dar valor e coisas que vêm às suas mãos e para ver o mundo de outra forma e para poder escutar de outra forma, para poder entender de outra forma, tudo isso está em Cristo, está nas mãos de Cristo, vivo em você. E as escolhas que você vai fazer, dando a Jesus esse lugar, ativando esse potencial de Deus que já existe em você para que tudo isso se organize e diariamente é que você precisa acordar, que você precisa ver hoje. Olha, o salmista, ele diz o seguinte para a gente no Salmo 30, o versículo 7. A primeira parte do versículo 7, ele diz, Senhor, com a tua graça, com o teu favor, sabe Jesus, eu percebo que tu é que me dá firmeza, firmeza e estabilidade. Percebe que estar consciente que Jesus vive em você, que Jesus vive em mim, é perceber que, peraí, o Senhor, ele me dá firmeza. Eu tenho um propósito e a desorganização que me dá insegurança, que faz eu mudar de ideia toda hora, me deixa muito volúvel. Peraí, eu não preciso ser assim, porque o Senhor me dá firmeza, ele vive em mim e eu posso colocar isso em ordem todo dia. E ele me dá estabilidade, ou seja, agora eu confio, não, agora eu não confio mais, não, agora eu confio, não, agora eu não confio mais. Isso é resultado, consequência de um coração desorganizado. E ele, o Senhor, está vivo em você para que você ative o potencial que você tem de firmeza e estabilidade. Vamos agora para o Salmo 112, os versículos 6 e 8, percebendo que o justo jamais será abalado, confundido, desorganizado. Esse justo é aquele nascido de novo, é a nova criatura, é você, sou eu que aceitamos Jesus como nosso Salvador e cremos que Ele é nosso Senhor. Para sempre, vamos se lembrar disso, olha aquela pessoa, está vendo? Fulano, fulano, ele não se desorganiza, porque Jesus está vivo nele. Não vai temer má notícia? Por quê? Porque o coração está firme, está organizado, a má notícia, ela vai chegar? Ah, vai chegar. Mas isso não é motivo da gente se desesperar, se desorganizar, porque o nosso coração está firme, confiante no Senhor. O versículo 8 diz que o seu coração está seguro, nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. E esses adversários aí não são pessoas não, tá? São poderes, principados, seres espirituais, não são pessoas de carne e sangue. Esses adversários pode ser a maldade, pode ser a ausência de perdão, é um grande adversário seu. Pode ser a mágoa, a ofensa. Ao invés de pensar que o seu inimigo é aquela pessoa, começa a trocar essa visão organizando o seu coração. Porque quando o seu coração está desorganizado, você olha para aquela pessoa e diz assim, fulano é meu inimigo. É meu inimigo, eu tenho que rejeitar ele, eu tenho que ser indiferente com ele, deixar ele para lá, porque ele que é o meu inimigo. Não, 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 o seu coração organizado vai olhar para o fulano e vai ver assim, minha luta não é contra essa pessoa. Efésios capítulo 6, Paulo diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O coração de Paulo via sim porque o coração dele estava organizado. E aí ele olhava e via corretamente. Você tem que parar de olhar seu marido como seu inimigo. Tem que parar de olhar as pessoas como seus inimigos. Seus adversários são outros, são espirituais. É a mágoa, é a indiferença, é o ódio, é a ofensa. Esse sim é seu adversário. Esse sim é o seu adversário. Quanto mais você estiver organizada em Cristo Jesus dentro de você, você vai perceber claramente as coisas. E vai ver a derrota disso tudo, quando você triunfa sobre esse ódio, quando você perdoa, quando você diz, vou te amar. Vou caminhar contigo mais essa milha. Agora, é importante que organizamos nosso interior, pensar nisso. Organizamos nosso interior quando escolhemos a vontade de Deus. Quando escolhemos a vontade dele, nós começamos a perceber quanto Deus tem bom gosto. A gente acha que Deus vai tirar coisas boas da nossa vida. Deus tira sim, mas Ele tira o que é mal da nossa vida. Ele tira o que não presta. E muitas vezes nós estamos gostando do que não presta. Estamos gostando do que não presta. Tem uma historinha que é assim. Uma mãe entrou com o filho no colo, dentro de uma caverna. E na frente da caverna, antes dela entrar, estava uma frase assim. Escolha o que é prioridade. Escolha o que é prioridade e importante. Ela leu bem aquilo e entrou na caverna. Quando chegou na caverna, tinham várias placas de ouro na caverna. E ela começou a pegar aquelas placas de ouro naquela caverna, começou a pegar. E aí a criança no colo e as placas de ouro, e ela disse, puxa, eu podia pegar mais. E aí soltou a criança. E pegou as placas de ouro, pegou, pegou as placas de ouro, abraçou mais placas de ouro. E não percebeu que tinha deixado a criança. E saiu da caverna. Só que ela não entendeu que uma vez que ela saísse da caverna, com o que ela tinha saído, a caverna se fecharia. Se fecharia após a saída dela. E lá na caverna ficou a criança. Ela trocou o melhor pelo bom. Muitas vezes, nós estamos assim. Tem gente que fala assim, ah, fulano fuma porque ele é sem vergonha. Não, 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 não. Ele fuma porque tem comprometimentos seríssimos, fisiológicos. Está trocando o melhor pelo bom. Está trocando o prazer do cigarro pelo melhor, que é viver com qualidade de vida. Muitas vezes, a gente pensa que o cara que se droga, ele se droga porque a droga é ruim. A droga, ela causa um efeito momentâneo de prazer. E a pessoa troca o bom pelo melhor. Hoje é dia de organizar o nosso coração, entendendo que organizamos o nosso interior, o nosso coração, quando escolhemos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor. Ela é o melhor. Você está aí diante do bom, agarrado com aquilo, mas aquilo está te destruindo. É passageiro. E hoje, Deus te convida, se organiza para ver isso corretamente. Não deixa a prioridade na caverna e leva só o que é bom, não. Sabe, você tem uma oportunidade do Senhor de escolher o melhor sempre, que é a vontade dele. A vontade dele é o melhor. E ele sabe que se você escolher a vontade dele, você vai viver essa organização interna que vai gerar consequências melhores na tua vida. Olha o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu sei, eu conheço, diz o Senhor, os planos melhores. Eles não são só bons, não. São melhores que tem pra vocês, diz o Senhor. Planos de fazer você prosperar, planos de te dar o melhor. E não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. É o melhor de Deus. É o melhor, quando a gente organiza o nosso coração, a gente sabe distinguir para isso aqui. É bom. Mas esse bom vai passar. Agora, essa vontade aqui de Deus, ela é o melhor para a minha vida. Nela eu vou me segurar. É nela que eu vou confiar. É ela que eu quero. Porque ele tem planos de paz para mim. Olha o texto que a gente vai ver agora de Romanos, capítulo 12. O versículo primeiro. Paulo diz assim, irmãos, eu rogo, eu suplico, pelo amor leal de Deus, pelas misericórdias, porque misericórdia recede, amor leal no original, não se amoldem, não se ofereçam, perdão, não se ofereçam em sacrifício vivo, aliás, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, ele está falando o seguinte, ele pede que nós, eu, você, ele está rogando, ele está suplicando que nós, pelas misericórdias de Deus, pelo amor leal de Deus, que nós nos ofereçamos, que nós escolhamos entregar a nossa mente, o nosso interior, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto espiritual. Racional aí, vem da palavra espiritual. Então, ele pede que eu e você possamos escolher o melhor. Você percebe que Deus tem o melhor para você, quando ele está aí organizando esse teu coração? Você está dizendo assim, poxa, Marcia, mas essa organização de Deus interna, ela é difícil, ela é dolorosa, porque eu vou ter que jogar fora coisa que eu me apeguei a vida inteira, sabe, aquela ofensa que eu me apeguei a vida inteira, eu vou ter que jogar fora isso, eu vou ter que deixar para lá isso, aquilo, eu vou ter que abandonar isso e aquilo, isso vai doer, isso vai me mobilizar, isso vai gastar, eu vou ter que investir energia nisso, força nisso, empenho nisso, mas vai valer a pena, escolhe o melhor. Escolhe essa faxina de Deus dentro de você, essa organização de Deus dentro de você. Aprenda com Jesus a conquistar isso e a manter o teu coração organizado. Muitas vezes a gente começa mudanças na nossa vida, começa limpezas no nosso interior e começa a doer. É, começa a doer, ia ficar complicado, porque aí você vai ter que largar o bom para ficar com o melhor. E isso vai exigir de você um movimento que vai pedir de você maturidade, vai pedir de você sair daquela infantilização, daquela dependência dos outros e começar a se tornar dependente do Senhor. Vai te pedir a que você comece a fazer, a refletir para fazer escolhas certas, isso vai te mobilizar para responsabilização, para autonomia, autonomia não no sentido pejorativo, mas uma autonomia de conquistar passos na vida, sérios. E aí você vai se movimentando e aquilo vai doendo, vai dando trabalho, porque você pode ter dois caminhos, um você pode ter trabalho ou aborrecimento. Qual é o caminho que você escolhe? Trabalho vai dar trabalho. O aborrecimento é um atalho, mas dá aborrecimento. Agora, se nós aprendermos com Jesus, Jesus me ensina, me ensina na tua palavra como é que é. Salmo 119, versículo 11, vou guardar a tua palavra no meu coração para eu não perder o alvo, Jesus. Então, quando eu estiver diante de alguma coisa que queira causar desordem no meu coração, eu vou me lembrar daquele texto bíblico que vai dizer para mim, olha, não se apega à ofensa, livrem-se de toda amargura, de toda ofensa, de todo ódio, de toda indignação, de toda gritaria. E aí eu vou começar a aprender e manter isso. Em Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 14, 14 é a primeira parte do versículo, Deus diz assim, então vocês falarão comigo, clamarão a mim, virão a orar a mim, aprender comigo a conquistar e a manter o coração de vocês organizados, orando. Aí eu vou ouvir vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou acolher vocês. Vocês vão me procurar e me acharão, não vão ficar sem achar, não. Vão procurar, mas vão achar. Quando me procurarem, agora, com o coração inteiro, de todo o coração, coração inteiro. Não é aquela parte do coração, não. Ah, Deus, só faz essa parte aqui, só mexe nesse lado aqui, do outro lado não, tá? Não. Me procura de todo o coração. Eu tenho o melhor pra você. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Jeremias 29, 12 a 14, a parte A. Você vê que esse é um aprendizado. Vocês vão clamar, você vai falar comigo, você vai falar comigo orando. Você vai vir a mim, eu vou ouvir você. Você vai me procurar e você não vai ficar sem achar, não. Eu vou me apresentar, eu vou me deixar ser encontrado. Agora, vem, mas vem com todo o coração. Aprenda de todo o coração. Não parte dele, não. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse pra gente. Em Mateus 29, aliás, Mateus 11, 28 a 29. Venha, venha, pode vir. Só aqueles que são os melhores? Só aqueles que estão fazendo tudo certo? Só aqueles que têm o coração organizado? Não, 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 não. Todos, venham todos. Quem tá com o coração desorganizado, organizado, desorganizado pelo cansaço, desorganizado pela sobrecarga, pode vir. Vem, vem todo mundo. Vem todo mundo porque eu vou organizar o coração de vocês com vocês e dar descanso a vocês. Tomem sobre vocês a minha orientação, o meu julgo. Aprendam comigo. Olha só como eu sou organizado. Jesus tá dizendo pra gente. Eu sou organizado com a mansidão. Eu sou organizado com a humildade de coração. E sabe o que vocês vão encontrar com a organização da mansidão? Com a organização da humildade? Descanso. Descanso pra mente de vocês. É. Sabe, às vezes a gente tá deixando de lado essas informações importantes e agora eu chamo a tua atenção pra isso. A mansidão organiza você. A mansidão organiza você. A humildade organiza você. A mansidão é aquela capacidade linda do pai que ele te dá de ao invés de escolher a gritaria, a confusão, você tá sempre disposta a não escolher a tua vontade, mas a vontade de Deus. A humildade é aquela capacidade de reconhecer, de reconhecer que é hora de parar, de reconhecer que você pode aprender, de reconhecer que você não sabe tudo. Isso tudo organiza a gente. E o que que é que essa organização traz? Descanso. Descanso pra mente da gente que não fica aflita, perturbada. É hora então de transformar a mente, renovando essa mente. Renovando-a e pensando isso com a gente agora, eu peço que você guarde isso. Transformar a mente, renovando-a, ajuda o coração a se organizar. Transformar a tua mente, organizando-a, vai fazer seu coração, olha, se tornar um coração descansado. Você está sobrecarregada, desgastada, cansada, tá dizendo assim, ai, tô cansada, tô cansada. Poxa, fulano quando chega aqui parece que vem um tufão com ele e quando ele sai eu fico tão cansada. Quantas pessoas dizem isso, né? Ai, eu tô tão cansada, tão cansada. É uma desordem interna muitas vezes. Eu não tô falando de um cansaço orgânico natural, não. Tô falando daquele cansaço que se prorroga, que tira a tua vida, que deixa a tua mente agitada e intranquila. Você passa a noite todinha pensando naquele problema e Jesus já te disse, vai acrescentar alguma coisa a você se preocupar? Vai melhorar? Vai melhorar se você ficar acordado a noite inteira pensando no problema? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Vai adiantar nada. Vai adiantar, adiantou alguma coisa, fica a noite acordada, acorda, aí amanhece o dia morta de cansada. Totalmente desorganizada. Mas Deus está nos orientando agora. Não adianta nada, Jesus já disse. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração a Ele. Senhor, eu quero que tu venha organizar a minha mente, transformar a minha mente, renovando a minha mente para o meu coração ficar organizado. Eu trouxe agora até o versículo de Romanos 12 anterior, até confundi um pouquinho o texto, mas depois eu leio direitinho. É esse texto de Romanos 12 que eu falei sobre não se amoldar, não se tornar modelado por um padrão desse mundo. E esse mundo tem um padrão muito equivocado, muito desorganizado. A gente fica se adaptando e se moldando a um padrão desse mundo que não melhora a gente, piora a gente. A gente fica mais agitado. Você já reparou aí? A internet vai embora com uma velocidade enorme e você tem que estar o tempo todo agitado com tanta informação, tanta informação. Isso é o padrão do mundo que ele quer que você se molde. Mas não. Não faça isso. Transforme-se pela renovação da sua mente. Sejam capazes com isso, de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade de Deus. Eu estava com a Dani, a gente estava... Porque antes de trazer o Refletindo aqui, eu sento com a Dani, apresento para a Dani o Refletindo, a gente pensa no Refletindo. Eu digo que eu prego para ela primeiro. Eu como um alimento, estou para a Dani e aí reparto com você aqui. Eu estava falando com ela o seguinte, que esse texto a gente precisa entender de um outro jeito. Para entender esse texto de um outro jeito, sobre esse pensamento, essa proposta de a gente transformar a mente, renovando-a com a ajuda e renovando essa mente. E aí, essa mente renovada, transformada, vai ajudar o nosso coração a ficar organizado? Eu queria trocar a ordem. A última parte vai para a primeira parte desse mesmo texto. Olha só. Vamos ler esse texto de Romanos 12, fazendo a seguinte alteração. Isso não é acrescentar nada e nem mudar nada da Bíblia, não, tá? Mas é só trocar a ordem aí. A última parte seria, então, a primeira parte, da última para a primeira. Vamos colocar, então, o não se moldar ao padrão desse mundo como consequência. Vamos lá. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para você e eu sermos capazes de viver transformações e experimentarmos essa organização de Deus na nossa vida e comprovar que essa organização de Deus dentro de nós é boa, é perfeita e agradável, sabe qual é a consequência disso? Nós vamos escolher não viver o padrão desse mundo. Não vamos nos moldar ao padrão desse mundo. E vamos viver de transformação pela renovação da nossa mente. Trocando assim a ordem, a gente consegue perceber o quanto que esse molde desse mundo, ele é resultado de uma mente que ainda não foi transformada. Esse molde desse sistema desse mundo é resultado de um coração que está totalmente desorganizado. Aí a gente está achando que esse padrão aí desse mundo, esse sistema, é o que tem que ser para a gente. Não, não tem que ser. Não tem que ser. Esse sistema diz que você tem que ter medo. Esse sistema diz que você tem que estar preocupado. Fica preocupado, hein? Fica preocupado. Que a insegurança está aí, tiroteio está aí, a política está aí, as dívidas estão aí. Fica preocupado. Esse sistema desse mundo diz isso para a gente. Esse sistema desse mundo rotula as pessoas, fulano tem síndrome disso, fulano tem transtorno disso, fulano é esquizofrênico, fulano é maníaco depressivo. Esse sistema desse mundo rotula as pessoas, dá um rótulo para as pessoas e a gente só consegue ver a partir do que o sistema fez. Esse sistema desse mundo separa as pessoas, esse sistema desse mundo exclui as pessoas. E você e eu não podemos estar desorganizados a ponto de nos moldarmos a isso. Nós precisamos estar renovando a nossa mente e com essa mente renovada. O nosso coração se organiza. A gente vê através da palavra. Quando o mundo está dizendo que é morte, Jesus está dizendo é vida. Quando o mundo está dizendo que é para ter medo, Jesus está dizendo para a gente confiar. Quando o mundo está dizendo que é para a gente ficar perdido, desorientado, Jesus está falando com a gente assim, eu sou a tua segurança, eu sou aquele que está contigo. E isso vai te organizar, você não vai se perder. Eu vou te abençoar com a minha paz, com a minha estabilidade, com a minha firmeza. Você percebe isso? E eu quero que você ore comigo sobre isso. Invertendo ainda os textos aí, colocando a primeira parte, a última parte para a primeira, você vai orar comigo esse texto de Romanos 12. Senhor, nós queremos ser capazes e sabemos que em ti somos capazes de experimentar e comprovar a tua boa, perfeita e agradável vontade que nos organiza, Senhor, e não permita que nós nos tornemos o molde desse mundo. Mas que haja hoje transformação, transformação de mente, renovação de mente, o metanói em nós e que isso produza dentro do nosso coração. A ordem da tua palavra, a ordem ao caos agora em nome de Jesus, todo coração contrário à vontade de Deus agora se organize em nome de Jesus. Todo desespero que está te desorganizando agora, no nome de Jesus, haja paz nessa tempestade interna, haja paz agora em toda a tempestade interna do teu coração, causada pela desordem desse medo, causada pelo abandono, causada pela insegurança, pelo medo do futuro, pelo medo de enfermidades, pelo medo do futuro dos filhos, em nome de Jesus. A ordem do Senhor está estabelecida no teu coração, gerando confiança, gerando segurança em nome de Jesus. Haja segurança dentro de você, haja calma. Senhor, que esse coração aprenda a se organizar na tua humildade, a se organizar na tua mansidão e a experimentar o teu descanso agora em nome de Jesus. E que toda essa organização interna, Senhor, produza a vida para o nosso corpo agora em nome de Jesus. Saúde para as nossas células, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. No calvário nos armastes, com teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui para te adorar. Para te adorar. Amém. Para te adorar. Para te adorar. O pé já se rasgou. Eu posso me achegar. Na sala do teu dono te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. Estamos nós aqui para te adorar. Aqui para te adorar. Amém. Liga a sua voz e cante Pra te adorar Pra te adorar O véu já se rasgou Eu posso me achegar Na sala do teu trono e te adorar Eu ergo as minhas mãos Em adoração Santo é o Senhor O véu já se rasgou Eu posso me achegar Na sala do teu trono e te adorar Eu ergo as minhas mãos Em adoração Santo é o Senhor Eu espero em ti, Senhor Eu espero em ti, Senhor Eu confio no teu imenso amor Que tens por mim, Senhor Eu espero, eu espero Eu espero em ti, Senhor Eu confio no teu imenso amor Que tens por mim, Senhor Declare a igreja pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Vamos encher-se no lugar da glória do Senhor Levante a sua voz Adore o nome do Senhor Pra te adorar O véu já se rasgou Eu posso me achegar Na sala do teu trono e te adorar Eu ergo as minhas mãos Em adoração Santo é o Senhor Santo é o Senhor O véu já se rasgou Eu posso me achegar Na sala do teu trono e te adorar Eu ergo as minhas mãos Em adoração Santo é o Senhor Ele é santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Que louvor abençoado, né? Eu fico muito feliz de poder com você estar louvando ao Senhor, meditando na palavra, mas também tem uma sugestão de leitura bem interessante hoje aqui no nosso espaço. Dá uma olhada. O livro Graça fala sobre a irresistível e surpreendente graça de Deus aos seus filhos Segundo Max Lucado, a graça é a melhor ideia de Deus A graça alcança todos e transforma completamente vidas A graça mostra qual é o desejo do Senhor para as nossas vidas Conheça através desta obra a surpreendente, irresistível e imensa graça que Deus dá aos cristãos Boa leitura Saiba de uma coisa, meu amado Você não está sozinho O Todo-Poderoso está com você Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Ou comece pela luz do Senhor Ou comece pela luz do Senhor Brilhando a teu favor Querido Levante as suas mãos e declare Eu sei que não estou sozinho Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o Todo-Poderoso é o meu amigo O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus Levante as suas mãos e declare Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Faça subir o teu som Adore aquele que vive e reina pra todo sempre Aquele que pode fazer um milagre na tua vida Ele pode fazer um milagre na tua vida Ele pode fazer um milagre na tua vida Levante as suas mãos e faça subir o teu som Nada temer Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer e descansar em Deus O Todo-Poderoso é o meu amor Bom, no último bloco do nosso espaço, eu tenho certeza que essa palavra foi entendimento, revelação para você. Quero muito que você continue nessa caminhada, mesmo que tenha acompanhado a parte 1, a parte 2 dessa mensagem, continue essa caminhada pensando e refletindo sobre colocar esse teu coração e o nosso coração em ordem. Isso vai resultar em grandes bênçãos. Eu termino aqui esse espaço. Fica com Jesus. Paz. Venha querido, família, projeto de Deus. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção. Levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará o meu lar. Cristo em minha casa viverá. Através da comunhão com Deus, serei uma bênção. Levarei o que Jesus me deu para minha casa. A vontade do Senhor governará o meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor. Nós acreditamos na família como um projeto de Deus. Pai, mãe, filhos, heranças do Senhor. São inseparáveis, sempre confiando no Senhor. São inabaláveis, a vontade do Senhor governará o meu lar. Cristo em minha casa viverá. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, Vivendo as promessas do Senhor. Levando as promessas do Senhor. Levando as promessas do Senhor. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia de amor. Juntos em uma só fé e na mesma direção, Vivendo as promessas do Senhor. Vivendo as promessas do Senhor. Vivendo as promessas do Senhor. Tchau. 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 Tchau.